Música Inovar, fazer a diferença no serviço público. Essa é a ideia do Prêmio Inovis, criado pelo Governo do Estado. E neste ano, o serviço de notificação, citação e intimação de pessoas presas, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi um dos indicados para receber a premiação. O projeto foi considerado uma das três melhores práticas realizadas pela gestão pública, com o objetivo de dar maior eficiência às metodologias adotadas para acelerar a prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça, na gestão do Tribunal de Pedro Valsper Rosa, tem sido proativo, no sentido de conferir maior celeridade aos procedimentos, aos feitos. Isso aí desemboca nesse serviço de notificação, citação, intimação, ou seja, a comunicação dos atos judiciais de forma simples, usando o meio eletrônico e conseguindo um resultado muito satisfatório. Para o secretário da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, a integração entre os poderes é peça-chave no processo de desburocratização. A integração é fundamental, a troca de experiência, esse é o momento oportuno para isso, para trocar experiência e refletir de forma criativa para solucionar os nossos problemas de forma simples, inovadora e criativa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti